Música Andando com meu marido aqui na rua Hoje estamos a pé Mais uma resenha Ele para em todo lugar Parece o Aquele prefeito Épo de eleição Ai meu Deus Você se conhece esse lugar ai É a Mira Gouveia Minha cidade natal que eu amo E você se conhece ai Comenta ai Comenta ai se você é daqui da rua Se você já morou nessa rua E assim vai Fala a verdade O sol é quente Mas vale a pena Fala a verdade Eu aprendi É Maricina Sal né Maricina Sal Maricina Sal eu sigo a floresta Pra chegar a minha lá É Um abraço ai pra Messias ai Lá de Datuba E vou assistir esse vídeo ai viu Messias Mais um pouquinho da saudade Já passou ali ó Bora lá ver São lindo Olha a gente que nos encontrou aqui ó Ela contando as palhaçadas do Manoel Onde a gente vai Olha onde eu já estou e meu marido já está lá na frente Quando eu já estou aqui ó e assim vai, amanhã fica. Pois é gente, vou encerrar o vídeo por aqui, a minha menina tá muito passada na mão aqui, eu tava com o celular dela, só que eu não repensei muito muito disso, ai meu Deus, e é isso